Ô, como vai você? Tá tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, que você esteja tendo aí uma boa tarde. Aqui o céu está azul, sol brilhando a todo pino, é um calor gostoso, a gente tá bem de boa aqui, você tá de boa aí? É, hoje é dia 16 de outubro, 16, não tem, já diria, 16 de outubro de 2024, agora são 14 horas e 27 minutos, está na hora de municiar toda a floresta narniana, é, a gente vem trazendo notícias de Nárnia, do submundo narniano, dos cantos mais escuros da floresta, é isso aí, João Edson, tenho notícia pelicanística pra te dar, parece que o pelicano vai vir comer uns pinhões, hein, irmão? Ouviu um vento aí, que o pelicano, irmão, vai decepcionar muita gente e vai vir comer pinhão com a cri-cri-gra-gra, é, parece, irmão, que vai rolar aí uma viagem urgentíssima do grande pelicano narniano, voará sobre a terra do pinhão pra dar um abraço em alguém, é, ouvi dizer aí, o Sombra vem falando na carta narniana que já há, já há, já há uma intenção aí, pelicanística, de bater asas sobre a terra do pinhão, pra desespero de alguns aí, atenção, você que tá lá no Telegram, naquelas páginas tenebrosas, telegranísticas, é, irmão, falando, não entendendo por que que o pastor Sandro vem apoiando a cri-cri-gra-gra, sendo que ela não representa o pelicanismo narniano, você vai ficar decepcionado, vai ficar tiste, vai ficar tistinho, irmão, porque parece que, parece que o pelicano já engatou uma quinta no seu voo narniano e vai pousar pra comer um pinhão narniano aqui no sul, parece que, irmão, vai ter gente que vai ficar tistinho aí, parece que o grande mala cheia vai ficar tiste, irmão, aliás, tenho notícias pelicanísticas que os ruins, que os ruins da grande mala estão sendo cozidos com pouco fogo, em breve serão servidos aí aos leões, é o que eu ouvi aí, né, parece que, irmão, parece que vai ter fritura em breve, que o pelicano está apenas aguardando, apenas aguardando, chegando aqui as cartas narnianas, né, chegando aqui as cartas narnianas, ainda não tinham chego, estão chegando agora aqui pra abastecer a nossa metralhadora narniana aqui, que hoje, irmão, já tá com o cano quente, já, a nossa alma raiada já está oleada, pronto para disparar aleatoriamente, alvo em frente, hum, irmão, é arma destravada, fogo à vontade, é isso aí, isso é o desdobramento que vai metralhar hoje, a desinformação, a desinformação, os metralhar, a desinformação dos marrons, é, vamos trazer pra você notícia de verdade, aliás, eu quero trazer, venha comigo, Tiago, tem algumas informações jornalísticas hoje pra você, conexão política, dá uma olhada nisso aí, da New York Times, é isso que você está ouvindo, põe o Superior Tribunal Federal nos holofotes do mundo e coloca em dúvida a atuação do judiciário brasileiro, diz o Conexão Política, tá quente, Pleno News, Cleitinho pede obstrução total no Senado para destituir o ministro Alexandre Moraes, Gazeta do Povo, dá uma olhada, Moraes pede extradição de 63 investigados pelo 8 do 1, que estão na Argentina, Gazeta do Povo, olhe comigo, plano feito pelo governo a pedido do STF, quer diminuir prisões por crimes sem violência, os ladrões de celulares podem assombrar você, Gazeta do Povo, STF mantém decisão de Dino contra a lei do Mato Grosso que pune invasores de terra, é, CNN Brasil, eleições em São Paulo, Nunes tem 52,3% e Boulos, 39,2% diz Paraná Pesquisas, se bem que as pesquisas do Paraná Pesquisas não se escrevem, eles não acertaram nenhuma, mas vamos lá, TV Aure Verde, escute isso, o meu candidato a prefeito em São Paulo, é o meu candidato, né, eu considero como meu amigo Ricardo Salles, eu não conheço ele pessoalmente e eu não sou advogado dele, eu não vou aqui fazer isso, mas eu quero dizer aí que o Ricardo Salles hoje surrou de cinta o Kim Paim, você que idolatra o Kim Paim vai ficar magoado com o que eu vou falar, mas eu quero dizer pra você que o Kim Paim não é dono da verdade, irmão, ele não é dono da verdade e nem sempre o que ele fala se escreve, porque ele tem a opinião política dele, ele não é uma crítica desconstrutiva, não, é uma crítica construtiva, o Kim Paim deve entender que ele não é a cabeça pensante do Brasil, né, e que nem tudo que ele fala é expressão da verdade e da realidade no coração das pessoas, democracia é cada um ter a sua opinião, e hoje o Ricardo Salles, grande Ricardo Salles, um grande nome aí do bolsonarismo e da direita brasileira, na minha opinião, um dos caras mais extraordinários que tem no Brasil, um dos políticos mais extraordinários que tem no Brasil, é minha opinião, isso aí, se você não gosta que se dane, mas eu, o que eu acho, o que eu penso, e o Nunes hoje, ele deu uma surra na Ori Verde, e ele falou pra o Kim Paim que não é porque a gente é bolsonarista que a gente tem que dobrar a coluna pra todo mundo que os caras acham que é correto, quem faz isso é a esquerda, não, nós que somos da direita, a direita, você que é a direita do sistema, você tem o direito de pensar, você tem o direito de se articular e também de não concordar, porque aqui ninguém é escravo de ninguém, concorda comigo? Então o Salles veio aqui dizer que ele apoiou o Marçal no primeiro turno, sim, que ele acha que o candidato aí de centro-direita, o Ricardo Nunes, se ele ganhar, ele vai virar as costas pro Bolsonaro, vai dar uma banana pro Bolsonaro e vai mandar ele se danar, que a minha opinião é a mesma, eu concordo em grau, gênero, número e cor, e o Ricardo Salles, entendeu? Ele é um cara que tá aqui, tá aqui, tá dando a cara pra bater, tá trabalhando, ok? Aliás, eu vou dizer pra você, eu sei que o Bolsonaro tem planos pro Ricardo Salles, eu não posso falar nada, porque eu não tenho nada com isso, não é problema mesmo, mas eu já sei de coisa que você não sabe, e o Kim Paim pode ser muito inteligente, mas se não tem sabedoria, inteligência não vale nada, você precisa aprender que a sabedoria faz com que a tua inteligência trabalhe certo, não adianta você ser muito inteligente se você não tem sabedoria nenhuma, né? E lá na Austrália, fácil tá dando pitaco aqui no Brasil, né? Quem mora fora, tem muitos jornalistas que moram fora do Brasil, entendeu? Que tem um espiritinho de achar que é o dono da verdade, né? E que tudo que ele fala é verdade e quer meter o pau em todo mundo, entendeu? Então aqui, não, né? Nós estamos, me bota e meteu o pau, nós estamos fora, entendeu? Certo, irmão? Então isso, ah, os caras estão dividindo a direita, nada disso, irmão, nada disso, entendeu? Nada disso, ninguém tá dividindo ninguém, porque direita não tem dono, ok? Direita não tem dono. Eu não sou de direita, já falei, eu sou do solnarista, eu sigo meu presidente, né? Agora, se o meu presidente falar merda, eu não vou seguir ele, que eu tenho cérebro e eu penso, e você também tem que ser assim. Quem pai, pra mim, é um lacrador, pra mim. Quando ele fala a verdade, eu até trago ele aqui, mostro algumas coisas que ele fala e tal, benção, tranquilo, legal, mas não quer dizer, entendeu? Mas não quer dizer, oh, Arli Kidd, comentou assim, ó, dono da verdade é você, pastor? Se liga, não, eu não sou dono da verdade da liquide. Aliás, eu sempre digo aqui que eu não sou dono da verdade, só tô dando a minha opinião. Posso tá errado, e se eu tivesse, me desculpa, eu tenho humildade pra falar isso aí, parceiro, entendeu? O que eu não vou admitir, não posso admitir, é um cara vir aqui e dizer assim, ah, vocês são tudo uns trouxas, porque vocês não tão fazendo isso. Ô, irmão, qual é, cara? Não é? O Lisboa. Ô, Lisboa, ô, negão, dá um cheiro aí pro teu branquelo aqui. Ô, negão, você tá me devendo um churrasco, rapaz, deixa você sem vergonha. Você tem que pagar um churrasco pra nós, hein, negão, você tá devendo aí. Vê se você vem aqui agora em novembro, meu aniversário, eu quero ver se você vai vir aqui. Você vai no Rio Grande do Sul, você vai pra Brasília, você vai em todo lugar, negão, você só não vem aqui e come churrasco comigo. Depois você fica reclamando aí, né? Tá vendo? Você é o Lisboa, o Bagre. Então tu se liga aí, negão, eu quero ver se tu vai vir aqui em novembro e come churrasco comigo, viu? Só tô esperando pra ver teu tipo aí, que você só fica me dando migué. Tá certo ou errado, Lisboa? Eu, né, eu vou dizer pra você, eu sou Nunes, o Nunes é um cara extraordinário, uma pessoa que tem caráter. Aliás, o Nunes falou isso pro Quim Paim ontem, quem tem caráter tem opinião. Quem tem bom caráter tem opinião e não é Maria, vai com as outras. Quem não tem caráter, obedece e faz tudo que todo mundo manda, porque ele só tá atrás do dinheiro. Carla Poeta de Garopado, a Deus abençoe, feliz aniversário. Entendeu? Eu gosto do Quim Paim, gosto dele, gosto, acho ele um cara inteligente, beleza, mas ele não é dono da verdade, eu não sou e ninguém é.